Então, eu vou até te mostrar a tela aqui, é mais pela curiosidade mesmo de uma foto sua que eu ouvi, deixa eu virar aqui ó, essa foto sua aqui ó, tipo, como você conseguiu fazer pro casal ficar focado ali no cantinho e você tá com a composição não virada pra eles, tipo assim né, porque eu sei a questão do foco central da câmera que é onde faz o foco melhorzinho, só que aí você conseguiu fazer uma foto aí em movimento com o casal no canto e a composição pro outro lado. É isso que me despertou a curiosidade, eu queria te perguntar se você pode me explicar. Claro, vamos lá, vou te explicar, olha que massa né, e essa é uma parada que é uma ótima pergunta, por quê? Eu recomendo que você foque usando sempre o centro da sua câmera, do seu sensor, por quê? Quanto mais no centro do seu sensor, mais pontos de foco você vai ter, certo? E quanto mais pra lateral do seu sensor, menos pontos de foco a sua câmera tem, tá? Então esse é o primeiro ponto, então isso é muito importante, então no centro é bom. Porém, se você sempre focar e fotografar no centro, a sua fotografia vai ser... Vai ser parinha. É, por quê? Porque você vai estar sempre usando uma regra de composição, que inclusive é uma das piores regras de composição, que é focar no centro, que é compor no centro. Então o que que eu faço ali nesse caso? Nesse caso, eu, naquela foto em específico, eu estou usando foco contínuo 3D na Nikon. Então, você tem qual câmera? A Canon, uma 60D. Uma 60D. Então tá. A 60D, na Canon, não tem foco contínuo 3D. Tem o foco iServo, né? Mas ele não tem a versão 3D. O que que é a versão 3D? A versão 3D é o seguinte, eu pego aqui, boto o meio da câmera assim, que eu estou aqui, tá? Então eu vou botar o centro do sensor aqui, ó, em mim. Vou apertar no botão de trás e vou focar. Vou manter pressionado e vou reenquadrar. Entendeu? O que que vai acontecer com o foco? O foco não vai vir aqui. O foco vai ficar aqui. Ele vai ficar procurando aqui. E na medida que eu andar pra um lado, ele vai junto. Andar pra frente, ele vai junto. E eu mantenho o botão pressionado. Então o foco 3D é o seguinte, você faz o foco em um objeto e aquele foco vai seguindo aquele objeto. No caso, eu foquei no rosto da pessoa e vai seguindo isso. Então, vai fazendo essa parada. Então eu posso fotografar com eles mais na lateral da foto, digamos assim, né? E mesmo assim, tem um foco. Então eu fico mantendo o botão pressionado aqui e vou focando. Então na Canon funciona muito bem, na Sony funciona muito bem. Na sua Canon, ela não tem o 3D. Quer dizer que você não vai conseguir fazer? Não. Só quer dizer que você tem que fazer de outra maneira. Qual é que é a outra maneira? Como eles estão caminhando nessa foto, o que você vai ter que fazer? Você vai também deixar, na minha opinião, o foco aí servo, né? Então você vai fazer o quê? Você vai focar na lateral. Você vai focar na lateral, né? Então você traz a lateral pro meio. Você bota as pessoas no meio. Faz o foco. E de forma muito rápida, faz isso aqui, ó. Reenquadra e clica. Ah, entendi. Foca, reenquadra e clica. Mas muito rápido. Entendi. Porque se você tiver com a sua câmera configurada certinha, você consegue fazer foco e clique muito rápido. Aham. Né? O problema é que a maioria não tem... não tá com a câmera configurada certa. A maioria deixa configurada como veio de fábrica. Aí olha, no YouTube as pessoas falam que não faz diferença. Porque elas fotografam florzinha, paisagenzinha, fotografinhazinha. Só que pra fazer esse tipo de foto aí, você precisa de muita velocidade. Certo? Eu entendi. Essa questão do IC realmente te deixa muito mais rápido. Na hora de focar e clicar, você consegue muito mais agilidade. Esperar aquele bit. É, mas você fez... É, exato. O bit é um inferno. Ah, o cara que fotografou... Não, eu vou te falar uma parada. Eu tava fotografando agora... Eu não vou falar pra... Tava fotografando agora há poucos dias uma parada e tinha um cara com... Onde é que eu tava, cara? Deixa eu me lembrar. Olha, aonde eu estava, que eu não estava clicando, tinha um fotógrafo que ficava brincando. Cara, vontade de jogar o meu tênis na cabeça do cara. Pô, o cara ficava... Então assim, pô, foda. E outra aqui. Imagina, a câmera focou ela porque avisava o sonoro. Olha quanto tempo demora pra câmera fazer isso. Ai, com o Zé rápido. Não é tão rápido assim. Não é tão rápido assim. Só que pelo seu desenho do dedo que você fez, que eu reparei, você foca aonde na sua câmera? Não, eu peguei essa dica aqui de você de usar o botão de trás. Eu segui essa dica. E tá usando? Sim. E tá melhor? Não, é muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais ligeiro. Bingo. Que bom, que bom que você tá conseguindo fazer. Então nesse caso... Eu realmente fiquei curioso, tipo assim, de como você conseguiu fazer. Porque eu vi que a foto tá bem nítida, né? E com o enfadramento de diferença. Aí bota essa curiosidade. Como é que esse cara fez esse negócio? Eu tô em cima, ó. Eu tô em cima de uma escada. Em cima de uma escada fazendo isso. É porque é um editorial, né? Então tem uma produção e tal. Eu tô em cima de uma escada. E funciona muito bem, né? E tem uma outra questão. Eu estou ali, se eu não me engano... Deixa eu ter que achar essa foto agora aqui. Vamos ver se eu acho ela aqui. Você olhou ela no meu perfil? Eu peguei, foi... Eu olhei no Instagram, foi. Tá, então deixa eu dar uma olhada se eu acho ela aqui. Não é muita foto. Aqui, achei ela. Ó, eu acho... É, eu tô com a 35mm nesse caso. Isso é uma coisa importante também da gente ter claro. Por quê? Porque com a 35mm, como ela não é uma lente fechada, é uma lente que abre bastante os planos, é mais fácil de focar também. E é mais rápido. Então o que acontece? Ao eles se movimentarem com uma 50mm, com uma 35mm, você consegue ter uma perda de foco menor. Se eu fosse fazer isso com uma 85mm, seria mais difícil. Porque quanto mais fechada for a lente, o que acontece? Mais complicado fica essa questão de profundidade de campo. Então, além da questão foco que eu tô falando, tem a questão também que eu estou com uma 35mm, com uma lente um pouco mais aberta. Então isso ajuda bastante. É bacana. Ótimo. Tá. É isso.